Você falou que é grau no Instagram? Rapaz, ele é melhor rapaz! Olha isso, olha isso! Aí chaveia muito! Fica tranquilo fiote! Achei que ia rodar, achei que ia rodar! Dá um salvinho! Vamos de marcha! Bom dia, nego! Mano, 2008 tá imunda, nego! Tô na metade do caminho aqui, tô correndo num eventinho de carro ali, mano! De cá deram o Master Gold, fio! Daquele modelão, os caras falaram que podia ir de moto, tô correndo de moto! Então aproveitei pra fazer o vídeozão pro canal, diferenciar o Master Gold, demorou fios! Vamos demais daquele modelão, só em alto o tempo todo! Já tô um pouquinho mais da metade do caminho! Justamente aí pro vídeo não ficar muito longo! E também por causa da bateria de telefone! Não deixei carregando tudo, moleque! Mas tá ali, mano, moleque! Tem uns carrinhos legais lá, nego! Legal! Aqueles que fazem... Pá, 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 pá! Vamos ver o que pega lá! Tá caralho! Fizão o que era a minha vida, mano! Nossa, viado! Tá a porra espinzona aí, nego! Tá a porra camufada na noite, nego! Nossa, os caras já estão me olhando, nego! Tá a porra espinzona, nego! Os caras estão a zero, nego! Ah, nossa, viado! Ai, mano, tem que andar em alta aqui, nego! Desistir, nego! O negócio aí não compensa, não, de ficar andando em alta! Só que os caras estão vindo, viado! Mano, eu acho que ia ficar meio barrilho, né, nego! E aqui é meio fome esse negócio de falar vermelho, mano! Vamos de lancha, fiote! O que é, nego? Mano, os caras a zero, nego! Mano, eu nunca vi uma viatura tão a zero, nego! Tá proa, fiote! Vixe, você tá maluco! Bom dia, nego! Bom dia! Quando tô rolando, é ventinho! Já tá pra acabar, né, pra falar a verdade! Toda vez que eu chego atrasado... Tá ligado, vamo lá! Devia ter ido mais cedo, nego! Toda vez que eu falo que eu vou mais cedo, mano! Quem acompanha no Instagram aí tá ligado, mano! Tá ligado! Toda vez que eu falo que eu vou mais cedo e chego quase acabando! Vamo, moleque! Cuxo! Cuxo! Tá aí! Cuxo! 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 Vai entrar, fiote! Tá aí sim, velho! Tá aí sim, velho! Tá aí sim, velho! Tá chale, babá, fiote! Ô, vinte e borrar os caras da hora, fiote! Vamo, vamo ver se vai tá vendo a pincada hoje! Rezando aí! Certo? Rezando aí, pô! Rezando aí com a qualidade do som, né, como sempre! Tá doido! Tá doido! Não tem nada! Cuxo! De cada hora, legal! Eu tive que poder presenciar, prestigiar o barulho do motor que o 2008 me sempre trouxe pra uma O 2008! Tá, porra! Outra abaixo, filha! Tá, porra! Não me entendo! Tá, porra! 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 Já pensou, né? Vamo chegando já, babá, porra! Vamo pra baixo! Vamo pra baixo! Vamo pra baixo! Eita, porra! Nossa! Vamo tô falando no pipo, no guio do bagulho! Nem sei como é que eu falo falando no pipo! Eu falo que tudo errado! Vai dar nada! Nossa! Negoso, bicho! Nossa! Viagem! Que me livre! Tomara que... Mano! Tomara que não seja nada, amigo! Esses bagulhos de guincho aí! Eu não gosto não, mano! Eu não gosto não, amigo! Tá de boa, amigo! Puxa! Guincho rosa, viado! Pô, pô! Tá, porra! Vamo com fogo! Chave, moleque! Vamo embora, filho! Já chegamos! Já chegamos! 2.000 anos de chegar rápido, né, moleque? Não, cara! Não, cara! Não! Não, desde as minhas tá na rua, viado! Aquele morelão, rapel! Não sei se vai ter corte... Eu vou fazer um vídeo direto... É quase impossível fazer um vídeo sem corte, né? Vou tentar, amigo! Tudo ficaram desconformes... Caminado! Eu vou fazer um final... Eu acho que já tá acabando, eu tenho quase certeza, porque os carros tá saindo, ó, os carros tá saindo, mano, esse bagulho acabou, mano, eu vou ficar bravo, mano, tem os carros aqui já Vamos ver, né, moleque? Uau, tchau! Será que acabou, moleque? Não, tem os pessoalzinhos aqui ainda, vamos lá ver Vamos ver se você vai deixar nós entrar de foguete, moleque Tem os pessoal indo embora já, os pessoal chegando também Vamos ver, truto, vamos ver se a 2008 o cara vai deixar passar ou não vai, se eu vou ter que pagar ou não vou, vamos ver Vamos ver, né, vou cortar não, hein Vou pôr, vou pôr, vou pôr Tudo bem, moça? Vou, eu tô de influencer, tá? Quem é que tá? Diego Grau E aí, mano? Beleza? Bom Foi quem que falou comigo no Insta Eu tô de influencer, irmão, Diego Grau Diego Grau? Isso Ô, Luca, tá me escuta? Tô Você falou com o Diego Grau no Insta, influenciador? Eu entendi Você falou com o Diego Grau no Instagram? Rapaz, ele é bem lá, rapaz Aí, ó, cantou É nóis, moleque, tamo junto Pode liberar, esqueça tudo 2008 chegou no eventinho, moleque Vamos ver Tá, porra Influenciador, nego Que inventança, né, vagabundo? Só nóis de moto no evento de carro, nego Ó lá Daora o bagulho, nego Nóis de moto no evento de carro, nego Mas é louco, viado Mas é o aguquinhãozinho Tô nem pra nada De moto no evento de carro Vocês vão ver que é louco Você tá maluco Só nóis chaveando tudo Tchau, mano O evento dos caras da hora, mano É bem organizado, bagulho Espação da porra Muito louco, mano Ó o ninho Chave demais, mano Ó a bagunça que é no bagulho Só nóis de moto, nego Só nóis de moto Os caras velham aqui Cortaram as motos, viado Cala lá Tem umas motos ali dos meninos ali, nego Poxa, vou passar lá no meio, viado Tô com fome e copo Tô com fome e copo Foguete, filho Foguete Toma Metiu o louco Ó o Kriggs Chave, viado Pra porra, viado O evento dos caras é monstro, já Fogo Tô com fome e copo Ele tá vazio Fogo Já tá vazio, tá vazio Toma Vai ó Vai ó Tá no cozinho, ó Pega Só nóis de moto, no cabudo Fogo 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 Cabe a fome e sapeme, nego Fogo 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 O que é isso? Chave, piada Chave, moleque Olha o um não, olha o um não Um não um pouquinho, moleque Olha o Mitsune Olha o Alchon Ah, pô, cheguei no final, moleque Toda vez que eu cheguei no final Mas dá para mandar Eu vou trazer uma parte 2 desse vídeo Olha o caralho, caralho Olha o um não, olha o um não Toma, Mapi Os caras passeando em control, miado Olha lá, miado Esse cara é doido Esse é doido Aê Tem pouco de carragola, miado Toma atenção Olha o Subaru aqui na chave Olha o Cris Tem pouco de caras Uma picota Sem corte, sem corte Puta, eu cheguei já acabando, nego Mas acho que vai morrer, meu Bom que o vídeo não fica tão longo Tão longo Deixa eu ver, miado Sabe demais Olha o MT Trona Chama, amigo Vem com o revocão Tem que ter raio Não tem outro caro esse daqui Tem que ter raio 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 Esse cara é doido, viado Chama, filho Chama, filho Alá, alá Bota aí, sonho Bota aí, sonho Bota aí, sonho Alá, alá Esse cara é doido, caralho Toma, filho Toma, toma Toma Esse chaveiro Esse chaveiro, viado Olha isso, olha isso, nego Olha isso, olha isso Aí chaveiro muito Vai lá Vai lá, vai lá Toma, filho Toma, revô Está morrendo, está morrendo Toma, filho Curo Curo Deixa eu romper, viado O cara meteu o louco, jão O cara meteu o louco, viado Calma aí, que eu tirei o caso Algum fome Ah, caralho Bom dia, filho Do nada, meu amor O cara meteu o passo Tá morrendo, filho Tá morrendo, filho Ó, tchau Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Toma, toma Toma, toma Gira, viado Vim pra ele Gira, viado Gira, viado Gira, viado Gira, viado Tá ligado Ô, tira e desvira Essa porra Ô, caralho Caralho Eu tô empurrando Essa porra, filho Vai sair de novo Vai sair de novo Vai sair de novo Fora, filho Coro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô doido Eu tô doido Meu Deus do céu Vamos lá Vamos do bem Vamos do bem Olha os meninos Ó, cringos Ó, cringos Civi negros Tá porra Essa bagunça Vagabundo Bom dia Cadê minha moto Aí, nego Já eu volto Já eu volto Ó, caralho Ó, caralho Ó, caralho Ó, caralho Ó, caralho Ó, caralho Não tem os curto Os caras deixaram a pé Acabaram a embreagem Esqueça tudo Que se eu for de cor Ó, um não Ó, um não Ó, cara Ó, cara Ó, cara Ó, cara Toma Cadê meu filho Cadê meu filho Só de dentro Só de dentro Tá correndo louco, filho! Ó, John! Ai, meu Deus do céu! Ó a minha moto lá! Ó a moto, ó a moto! O bônus agora! Os caras estão dando umas esticadinhas aqui. Vamos ver o que nós conseguimos flagrar por aqui. Vamos ver, vamos ver. Ó a moto, ó a moto, ó a moto! Aê! Um plus pro vídeo, né, fio? Um plus! Daqui que modelão. Vamos ver se vai ficar suor vindo. Olha! 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 Todo mundo brigado! Ó o viado! Sério, louco! Nossa, espinzona, nego! Fica tranquilo, fiô! Ó, não, não! Tá de boa, nego! Tá de boa! Tá de boa! Tá espinzona ali, fiô! Você tá mais louco, né? Nem vi os caras, fiô! Pena hora que eu comecei a fazer o gravamento! Eu não tava nem gravando, mas... Ó esses crígios, nego! Ó a tensão, moleque! Cadê o corte? Tá bom, não tem não! Tem não? Tá, porra, mas tá chique! Toma, fiô! Toma, fiô! Orra! Não deixava, hein! Orra! Eu não deixava, hein! Orra! Tá marcando, fiô!